Hello guys, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar pra você que tem o sonho, que quer fazer faculdade nos Estados Unidos hoje eu vim ensinar o passo a passo pra você que quer estudar numa faculdade americana Antes de começar o passo a passo pra você estudar numa faculdade nos Estados Unidos eu venho aqui me apresentar, se você é novo e não me conhece, se inscreva aqui no canal, tá? E não se esqueça de deixar seu like, me chamo Marina e estou no meu terceiro ano de faculdade eu faço uma faculdade no estado de Missouri, estou no quinto semestre eu também, além de ser estudante, eu sou atleta, então eu sou a famosa estudante-atleta jogo futebol pela minha universidade e também o meu major é Business Administration and Management Então hoje eu vim falar sobre o passo a passo, tudo que você precisa fazer durante essa preparação para entrar numa faculdade americana A primeira delas, antes de eu começar falando os passos específicos, é estudar inglês Se você tem o sonho, se você quer fazer faculdade nos Estados Unidos você tem que ter ciência que todas as suas aulas, trabalhos, provas vão ser inglês Então assim, é bem fundamental você estudar inglês desde já, não precisa ir lá falando fluente o inglês eu não fui, mas aí vai interferir na faculdade que você vai escolher Eu vou explicar ainda um vídeo sobre as diferenças de University, Community Colleges e Colleges, tá? Então se inscreva aqui no canal porque vai ter um vídeo explicando certinho qual é a diferença de cada Mas enfim, sempre importantíssimo estudar inglês Então durante toda essa trajetória, foca bastante no inglês, coloca como uma meta e estuda de verdade O primeiro passo então que vocês vão precisar fazer é o famoso College List O que seria isso? A lista das faculdades que você tem interesse, que você tá afim de aplicar que você acha que tem grandes chances de passar A College List eu fiz no Excel e aí você vai pesquisando todas as faculdades Eu vou deixar sites aqui embaixo na descrição que você entrando, você consegue colocar o estado colocar suas preferências, se você prefere University, Community College e lá vão aparecer todas as faculdades pra você ir lá anotando No meu Excel eu coloquei então o nome da faculdade, o endereço do site da faculdade No meu caso, como eu sou estudante atleta, eu já vou explicar mais no fim como que foi o processo Mas então eu também coloquei o nome do meu coach, né? Do Head Coach, que é o treinador O e-mail do Head Coach também E também coloquei o estado pra ir me organizando melhor E fui criando essa planilha no Excel É sempre muito importante porque assim você não se perde E quando for fazer a aplicação, você já tem essa variedade de listas de University pra poder aplicar, porque quanto mais você aplicar, mais chances de ser aceito e passar na que você quer A segunda etapa são as provas O sistema dos Estados Unidos é diferente do Brasil Lá nos Estados Unidos não é igual ao Brasil que tem o Enem e você consegue entrar em várias faculdades ou os vestibulares da faculdade Lá existe o famoso SAT, que é o famoso Enem americano E também pros internacionais tem o TOEFL Que é o teste de proficiência em inglês Então são duas provas bem essenciais Algumas faculdades, principalmente Community College, não exigem o SAT Mas são duas provas que se você quer abrir o seu leque É muito importante estudá-las e também fazê-las Eu já fiz um vídeo sobre dicas pro TOEFL, eu vou deixar aqui pra vocês E se vocês quiserem que eu faça um vídeo também sobre dicas pro SAT Deixa aqui nos comentários que eu faço, tá bom? Então como eu disse, são duas provas muito importantes Que você precisa estudá-las Então não adianta somente estudar inglês Essas provas são provas diferentes Se você ver meu vídeo do TOEFL, eu explico ela todinha E você vai perceber que você precisa estudar especificamente pra essa prova também Então deixa no seu cronograma durante todo esse processo Que é sempre muito importante estudá-las E marcar a data pra poder fazer Essas provas são bem importantes também pra você ser aceito na universidade Então muitas universidades na hora de você aplicar Tem lá os requisitos E lá pra estudantes internacionais tem a média mínima A nota mínima que você precisa tirar nessas provas pra poder ser aceito Por isso que é muito importante estudar E por isso que lá no início que eu falei pra estudar o inglês O seu nível de inglês vai interferir sim Pra você ser aceito ou não nas universidades Porque se seu inglês for baixo E você não tirar uma nota boa nessas provas E não atingir o limite mínimo que a faculdade exige Você não vai ser aceito e não vai poder estudar nessa faculdade Por isso é sempre muito bom estudar inglês Pra estar tanto preparado quando chegar lá Ver as aulas, fazer as lições E também pra fazer essas provas Agora o terceiro passo A gente vai falar do boletim Lá nos Estados Unidos eles usam o GPA Que é a média das suas notas É como eu disse O sistema é um pouco diferente Eu já fiz vários vídeos falando um pouco sobre as faculdades dos Estados Unidos Falando um pouco sobre as diferenças Eu vou deixar também linkado aqui pra vocês assistirem Se vocês não assistiram Mas enfim Você também vai precisar mandar o seu histórico escolar E o seu histórico escolar do ensino médio Como lá o ensino médio são 4 anos Inclui o 9º ano pra você também Então você vai precisar do seu histórico escolar Do 9º ao 3º ano do ensino médio Quando você for se aplicar Você já vai precisar de uma tradução juramentada Então lembre-se sempre de procurar um local Que é tradução juramentada Que é confiável Tá bom E você vai ter que mostrar E fazer a sua média do ensino médio Isso também interfere bastante Agora o 4º passo São os extras Tem algumas faculdades que pedem mais A lista é bem grande E você tem que enviar bastante coisa Mas tem outras que pedem menos Mas é sempre bom você ter em mão Pra já estar preparado E não precisar ficar correndo depois E tentar fazer essas coisas de última hora Principalmente o currículo É sempre muito importante você ter o seu currículo acadêmico Profissional E também se você é atleta É bom você também ter o seu currículo esportivo Da sua parte atlética De onde você jogou Seus qualidades Seus torneios E tudo mais Outra coisa muito importante É a carta de recomendação Geralmente pelo menos uma Eles sempre pedem E aí a carta de recomendação Você pode pedir Pro seu treinador Se você é da parte esportiva Você pode pedir também Pra algum professor fazer Alguma pessoa da coordenação da sua escola No meu caso Eu pedi pra minha orientadora Ela que fez Traduziu tudo em inglês E foi show de bola Além da carta de recomendação O currículo Algumas faculdades também pedem essays Que são redações Pra você escrever Falar um pouco Às vezes sobre você Ou sobre por que você está querendo estudar nessa escola Também eles pedem Algumas extracurriculares Então Se você tem algum blog O que você faz fora Do âmbito escolar Se você é ajudando a comunidade Essas coisas E agora Chegou o quinto passo Que é o passo de aplicação Se você é da parte esportiva Você é estudante atleta Você está querendo ir Pra fazer parte do time também Você vai fazer igual a mim No meu caso Lembra quando eu falei lá Do Excel Fiz a minha listinha de college E anotei O nome do head coach E o e-mail do head coach Por que isso? Porque você vai primeiro O primeiro contato Vai ser com o seu treinador Enviando um e-mail Com o seu currículo A sua carta de recomendação Um texto Se apresentando Falando das suas qualidades E enviando também O seu vídeo O seu vídeo Praticando esse esporte Que é por lá Que ele vai te recrutar Então vai ser como se fosse O vídeo Dos seus melhores lances Pra impressionar o treinador E fazer ele Querer você no time Então essa é a grande diferença Pra estudantes atletas E só estudante O estudante atleta Tem que enviar primeiro Pro treinador Pra ver se você aceita ou não Nessa parte ele também fala Quais bolsas atléticas Estão disponíveis pra você E te ajuda na parte do application Mas lembrando Não adianta você ser craque no futebol O treinador te amar Ou ser craque no vôlei O treinador te amar Mas você não atingir Os requisitos da universidade Então se a universidade falar Que pra entrar nessa universidade Você precisa de 80 no Tófilo E você tirou 60 Mas o treinador te amou Você não vai conseguir ser aceito E não vai poder estudar Na sua universidade Então assim A parte esportiva É importantíssima Você entrar em contato Com o treinador Pra ver se ele te aceita no time Tim e da bolsa esportiva também Mas Você também tem que seguir Os requisitos da universidade Então além de entrar em contato Com o treinador Você tem que ver os requisitos Da universidade E pra você Que é só estudante Você vai direto Na parte do application Da universidade Essa parte tem no site Tudo certinho Lembre sempre de aplicar Pra estudantes internacionais Porque tem diferença Às vezes Os requisitos são Um pouco diferentes Como eu disse Você tem a prova do Tófilo Às vezes você precisa fazer Mais umas coisinhas E lá você aplica Se você tirou a nota do Tófilo Exigida pela universidade Do ACT Enviou todo o seu currículo As suas E6 Carta de recomendação Tudinho E eles te aceitaram Tá tudo certo Quando eles te aceitarem Eles vão lá mandar Quais bolsas você ganhou Bolsas de estudos Quais bolsas você está Available Né? Disponível Para aplicar E ganhar mais bolsas de estudos Então depois Na parte da aplicação A gente vem Para a parte das bolsas de estudos Lógico gente É sempre muito importante Você antes já Dar uma estudada Ver o valor das universidades E agora Que você foi aceito Na universidade Ganhou a sua bolsa de estudo A sua bolsa atlética Tá tudo certo Eles vão enviar Os documentos Né? As papeladas Para você tirar o visto Então eu já fiz um vídeo No canal Também falando um pouco mais Sobre o visto Como né Passar na entrevista Tranquilo Vão lá assistir E aí na parte do visto Você leva todos os documentos Da faculdade O I-20 Todos os documentos Que eles mandam Para depois Você só embarcar Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês tiverem Qualquer dúvida Durante esse processo Deixem aqui nos comentários Tá? Que eu vou tentar responder Posso fazer mais vídeos Explicando um pouco mais detalhado Mas eu acredito Que esse passo a passo Vai te ajudar bastante A cumprir esse processo Para entrar numa faculdade americana Tá bom? Não se esqueça então De se inscrever aqui no meu canal Deixar seu like Que me ajuda bastante Eu também não estou No Instagram Como ma__lima E até o próximo vídeo Tchau!